A presença foi computada. Presidência, nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo em 3 de junho de 2019. Oficio do Sr. Antônio Leito Santos Filho, diretor-geral do DR, prestando informações relativas ao requerimento 2.108 de 2019. Oficio do Sr. Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do DR, primeira coordenadoria regional, prestando informações relativas aos requerimentos nº 2.615, 617, de 13 de junho de 2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação dos pareceres ou proposições sujeitas à apreciação do plenário. Qual é o do Zé Reis? Projeto de lei nº 905, em primeiro turno, de autoria do deputado Zé Reis. E essa presidência avoca para si a relatoria e passa a emitir o parecer. Trata-se de proposição que busca estabelecer diretrizes para aplicação de recusos oferidos pelo Estado em processo de concessão de rodovias sob sua jurisdição. Entre elas, encontra-se obrigatoriedade da destinação de pelo menos 50% dos valores da outorgas pagas por particulares ao Estado, como contrapartida pela exploração econômica de trechos rodoviários para a região de abrangente da concessão. Além disso, define quais obras deverão ser priorizadas na aplicação desse recurso, com subsídio de audiências públicas a serem realizadas na região afetada. Proposição objetiva garantir que o investimento pago pelo cidadão de uma região seja aplicado em seu benefício em ações e obras que possam mudar a sua realidade, trazer desenvolvimento local, gerando empregos, renda e melhorando acesso em locais que o investimento público privado e infraestrutura, seria preterido por muitas décadas. Na sua análise, a CCJ apresentou alguns problemas presentes no texto original, com vinculação e devido de receitas oferidas pelo Estado. No que compete a essa comissão analisar, também entendemos que o texto original traz alguns aspectos negativos. O principal deles é que, atualmente, o dinheiro de vinda das outorgas é aplicado discricionalmente pelo governo em qualquer região do Estado, de acordo com o critério de priorização definido pelo órgão rodoviário estadual, o DR. A vinculação majoritária desse recurso para o entorno dos trechos concessionários feriria, sim, um dos principais objetivos do processo de concessão de rodovias em tempo de escassez de recursos orçamentários, que é o ferir a receita para o investimento em trechos rodoviários economicamente viáveis e de serem explorados por terceiros. Assim, entendemos que a sugestão do texto apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça é a mais adequada por sanar, pelo menos em parte, os problemas que apontamos. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 905-2019, na forma substitutiva, número 1º da CCJ. Em discussão, encerra-se a discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições e apreciação do plenário. Requerimento 3.808, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providência para a implantação de redutores de velocidade na rodovia AMG 295, entre Bueno, Brandão e Confidentes. Requerimento 3.822, requer seja encaminhado ao DNIT, em BH, pedido de providência para promover a recuperação do piso da junção de acesso à ponte sobre o Rio Jacaré, localizado na BR-354, onde visam os municípios de Campo Belo e Cana Verde. Requerimento 3.971, 2019, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura, pedido de providência para que se dê prioridade à conclusão da pavimentação do trecho da BR-135, entre Mangue e Itacarambi. Requerimento 3.975, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura, pedido de providência, solicitando a prioridade para a construção de ponte sobre o Rio São Francisco, na rodovia MG 402. Requerimento 3.983, requer seja encaminhado à CEINFRA, pedido de providência para que dê prioridade à conclusão da obra da rodovia LMG 760 e das obras das rodovias estaduais ao entorno de Patinga. Requerimento 3.984, seja encaminhado à NTT, pedido de providência para a realização de cursos de capacitação em conhecimentos náuticos sobre a responsabilidade náutica para o atendimento dos municípios banhados pelo lago de Fúrmanos. Requerimento 3.991, requer seja encaminhado à CEINFRA, pedido de providência, solicitando prioridade para a adequação de todo o trecho da BR-367 na região do Jequitinhonha, com ações que incluem a assinatura de convênio com a operação técnica com o DENIT, visando a assunção de trechos sob sua jurisdição federal, a recuperação e adequação da capacidade de trechos pavimentados, pavimentação de trechos ainda não pavimentados, Minas Novas, a Virgem Lapa, Pedra Azul, Pedra Grande, Pedra Grande, Almenar, Almenar, Assalda Divisa, Capelinha, Itamarandiba, Itamarandiba, senador Modestino Gonçalves, Chapada do Norte, entroncamento da LMG 677 e Joaima. Requerimento 3.986, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura, pedido de providência para dar prioridade às obras de adequação para a alimentação da rodovia MG 214, entes Município de Capelinha e Senador, Modestino Gonçalves, MG 211, entes Setubinha e Capelinha, da MG 406, da MG C251, da Pedra Azul, Almenar, da LMG 678, entre Aero-Suei e Novo Cruzeiro. Requerimento 3.992, requer seja encaminhado à Capitania Fluvial de Minas Gerais, pedido de providência para a realização de curso de capacitação e conhecimentos náuticos sobre a responsabilidade náutica para atendimento dos municípios ganhados pelo Largo de Furnas, 3.999, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providência para dar prioridade à conservação das estradas sob sua jurisdição na região geográfica intermediária de Patinga. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Vão receber e votar tudo. Vão receber e votar tudo. Tá, são meus esses, não é? Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, discussão e a votação de proposições da comissão. Da deputada Beatriz Serqueira, requer, nos termos do artigo 100 do inciso 5 do regimento interno, seja realizada a audiência pública, debater consequências do decreto 47.750, de 12 de novembro de 2019, disciplina a empresa mineira de comunicação formada pela rádio em confidência e redimina a televisão, que, na prática, altera a composição e as atribuições do conselho curador da empresa, reduzindo as suas atribuições, bem com a participação da sociedade. Em votação, requerimentos, deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram, aprovados. Do deputado Zé Reis, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providência para que seja realizada a manutenção corretiva e preventiva da rodovia MG 496, de Pirapora a Corinto, passando por Vaz da Palma e La Sance. Em votação, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram, aprovados. Do deputado professor Wendel, requer, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a realização de eventos culturais e musicais no aeroporto Carlos Prats, no espaço denominado E-Hangar. Do deputado Zé Reis, em votação, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram, aprovados. Deputado Zé Reis, em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram, aprovados. Passa a direção dos trabalhos do deputado Cleitinho Azevedo para votação de proposições de minha autoria. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. O deputado que subscreve e requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a visita ao governador do Estado, no município de Belo Horizonte, para discutir a realização de intervenções e melhorias de segurança viária, sinalização e no funcionamento na balança rodoviária, nas rodovias MG 120 e MG 129, no trecho entre Itabira e Nova Era. Em votação, requerimentos, deputados, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Os deputados que subscrevem e requer de vossa excelência, nos termos do 103, ao regimento interno, seja encaminhado à Agência Nacional de Transporte Terrestre, pedido de providência para que inclua a resolução dos problemas de segurança viária, existentes nas rodovias MG C 120 e MG 129, nos estudos de viabilidade para privatização da BR 381, no trecho entre os municípios Itabira e Nova Era. Em votação, requerimentos, deputados, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Os deputados que subscrevem e requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedido de providência para que sejam agilizadas as negociações para a implementação dos trevos rodoviários João Itabiru Sul, São Gonçalo e Bom Jesus, no município de Itabira. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas tatigráficas da 15ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater as divergenças, modificações, problemas e intervenções da rodovia MG C 120 para conhecimento. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Os deputados que subscrevem e requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado ao Departamento de Identificações, Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, pedido de providência para que seja realizado estudo de viabilidade para a realização de melhoria de segurança viária nas rodovias MG 120 e MG 129, no trecho entre Itabira e Nova Era, tais como a implantação de acostamentos, radares e estacionamentos para caminhões, posse de vigilância para a polícia militar, rodoviária, dentre outras medidas. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas tatigráficas da 15ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater diversas modificações e problemas e intervenções na rodovia MG C 120 para conhecimento. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, os deputados que subscrevem e requer de vossa excelência, nos termos regimentais, sejam encaminhados ao Ministério Público Estadual em Itabira as notas tatigráficas da 15ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater diversas modificações, problemas e intervenções da rodovia MG C 120 para conhecimento. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a presidência para o presidente Léo Portelo. Obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Tem mais alguma coisa, Cris? Não. Cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados por presente, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.